E aí meu povo lindo e abençoado de Três Lagoas e toda a nossa região, desde já, dá licença, deixa eu me apresentar. Muito prazer, Rudinei Vera chegando pra acompanhar você até a meio dia e 15, levando muita notícia, informação, entretenimento, brincadeira, sorteios, tudo que o povo gosta aqui no seu TVC agora. E olha, já te adianto, viu? O nosso time de repórteres estão espalhados por toda a cidade pra trazer o que é notícia, informação relevante que pode mudar o seu dia. Vamos começar então o nosso giro de repórteres com o primeiro destaque de hoje, vai lá. Bom dia a todos, no TVC agora desta segunda-feira nós iremos falar de quanto custa um atleta de alta performance e aqui no Mato Grosso do Sul tem ajuda do Bolsa Atleta. É daqui a pouco. Israel, meu querido, muito obrigado e agora a gente vai pro destaque da minha querida Tati Simão. Adolescentes com comorbidade devem começar a receber a vacina contra a Covid nesta semana em Três Lagoas. E tem muito mais, não para por aí não, porque agora tem o destaque da minha queridíssima, Kelly Martins, vai lá. Alistamento militar em Três Lagoas é prorrogado até o dia 31 de agosto. E aí? Para por aí não. Tem muito mais pra você, muita interação, muita conectividade, afinal de contas eu espero a sua participação também através da nossa live. E aí, onde você está assistindo o TVC? É pelo Facebook? É pelo YouTube? É pelo celular? É pelo computador? Não esquece de compartilhar a nossa live e interagir. Eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ler o seu recado ao vivo aqui no nosso programa, tá bom? Se você está me acompanhando então pela live, fique à vontade, comenta, compartilha, manda para os amigos, marca o seu vizinho, marca o seu inimigo também. Afinal de contas ele também merece ficar bem informado aqui no seu TVC agora. Conto com você, viu? Para fazer esse programa é só com você. Sou eu, você, você e eu, nós todos juntos para levar o que há de melhor e o que é relevante aqui para Três Lagoas e toda a nossa região. Beleza?